A Câmara de Barretos deve começar a analisar um projeto de lei que pretende diminuir o número de vereadores no município. A redução de vagas deverá trazer uma economia de um milhão de reais por ano. O número de vereadores em Barretos deve esquentar o debate na Câmara na volta do recesso parlamentar. A quantidade atual de vagas no legislativo é o máximo permitido para municípios, entre 80 e 120 mil habitantes. São 17 cadeiras, mas esse vereador quer reduzir para 13, alegando que a casa não comporta esse número de legisladores políticos. A ideia na redução é para que os vereadores que fiquem na próxima legislatura terá um amparato melhor para atuar, para vocês terem uma ideia, você que nos acompanha. Em Barretos não há gabinete, não há infraestrutura para atender o cidadão barretense. Então aquele que realmente quer estar como vereador fazendo pelo povo, atendendo pelo povo, ele sofre muito aqui na cidade Barretos nesse aspecto por falta de infraestrutura. O vereador também afirma que a redução trará uma economia de um milhão de reais por ano. No entanto, o projeto de emenda à lei orgânica do município ainda não recebeu apoio dos demais colegas parlamentares. Para tramitar, nove assinaturas são necessárias. Se isso não ocorrer, Rafael pretende buscar auxílio da população. A possibilidade de qualquer cidadão apresentar um projeto de lei municipal é garantida pela Constituição Federal de 1988. O texto estabelece que a proposta deve ter o apoio de no mínimo 5% do eleitorado. Em Barretos, esse percentual corresponde a 5 mil assinaturas. É recolher assinatura na praça, recolher assinatura nos bairros, fazer aí uma união da população de Barretos para que nós conseguimos aí os 5%. Nas ruas, os moradores defendem que é preciso gastar menos com o poder público e mais com o cidadão barretense. Por que eu vejo os vereadores fazendo alguma coisa em Barretos? Eu acho que deviam ser menos vereadores e mais atuantes. Ajuda mais Barretos, né? 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 Ajuda mais Barretos. O mínimo tinha que ser três está ótimo. Que é três, tem que ter um para votar para decidir, né? Está muito bom. Não precisa mais que isso daí. Porque a situação está Barretos jogada. Não tem necessidade de tudo isso, né? Você contar que o salário deles também é bem alto. Esse senhor poderia ser destinado para outros lugares. A Associação de Defesa da Cidadania, entidade que fiscaliza a atuação da Prefeitura e da Câmara, acredita que as mudanças devem ser amplamente discutidas. O vereador é um prestador de serviço ao cidadão. Ele tem que gostar daquilo. Você entendeu? Hoje não. Hoje virou comércio. Hoje a pessoa entra na vereança para ajudar os seus amigos e os apaniguados políticos. Por isso que o país não vai para frente. Outras câmaras também discutem a proposta de reduzir o número de parlamentares. Na Quaretinha poderá ter menos representantes no Legislativo em 2021. O número de vereadores pode passar de 15 para 11, segundo o projeto de emenda à lei orgânica de autoria do vereador Rodrigo. De acordo com o parlamentar, o corte é apenas técnico, já que o trabalho na Casa de Leis tem se mostrado repetitivo. Eu fiz um levantamento enquanto fui presidente no ano de 2017 e 2018, onde a Câmara Municipal debatia 30% do mesmo assunto todos os vereadores. Ou seja, um assunto que foi trazido no início de 2017, todos os vereadores vieram a debater o mesmo assunto ao longo do ano. Em Ribeirão Preto, o impasse sobre o número de cadeiras na Casa de Leis surgiu em 2010, quando a Câmara aprovou o aumento de 20 para 27. Em 2012, os vereadores recuaram da decisão e aprovaram uma emenda fixando em 22 cadeiras. Mas em uma ação direta de inconstitucionalidade, 27 parlamentares foram eleitos, o que implicou em uma despesa extra de quase 2 milhões de reais. Montante que, segundo a população, poderia ser investido em áreas já precárias, como saúde, educação e infraestrutura. A qualidade e a moral dos vereadores é que realmente importa. Eu acho que 22 é suficiente para Ribeirão. Ninguém suporta pagar político mais hoje. O brasileiro hoje não quer pagar político. Quanto menos político nós tivermos, é melhor. A 27 é muito, né? Depois é mais gasto para o município e complica a situação da gente, né? 15 vereador, o máximo. Ainda é muito, viu? Ainda é muito. Porque eles não fazem nada. O que eles fazem? Ximeno Osório para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Puxa, a sociedade tem aí uma arma nas mãos para conseguir essa questão. E eu converso agora com o Guilherme Feitosa, que é diretor do Ciesp Fiesp. Feitosa, os moradores da macro região devem pressionar os vereadores? Boa tarde. Boa tarde. É, não tem dúvida de que hoje o esclarecimento pela população é muito grande com relação à quantidade de vereadores, ao gasto que o poder público vem trazendo, sem, de fato, trazer a eficiência que a população espera e a contrapartida nos serviços públicos. Então, não há dúvida de que é importante, sim, a sociedade civil organizada, os moradores da cidade, da macro região, pressionarem, sim, para a melhor qualidade dos serviços prestados e a diminuição no número de vereadores nos seus municípios. Vereadores demais podem gerar um trabalho pouco eficiente para a população? Olha, não é questão nem de mais e nem de menos. A verdade é da qualidade do trabalho que tem que ser prestado. Não tem dúvida, quando você enxerga uma cidade do tamanho de São Paulo e uma cidade do interior, com uma proporção muito próxima do número de vereadores, não tem razão de ser. Então, há um espaço muito grande para o enxugamento na máquina pública, que é o que a sociedade espera. E a sociedade sabe que tem esse poder de definir o tamanho da Câmara? Olha, cada vez mais a gente vê através desses movimentos que a gente tem tido, defendendo diversas bandeiras, mostra que a sociedade, que a população hoje, através das mídias sociais, tem aprendido a se conversar, se comunicar e entender mais a sua participação junto ao poder público. Isso é uma ferramenta fantástica que auxilia e, sim, a sociedade cada vez mais tem essa consciência e tem agido da forma de encontro com os seus anseios. É um recado importante para Ribeirão, que mesmo com decisão da Suprema Corte, ainda discute se vai ou não reduzir o número de vereadores? Olha, Ribeirão Preto é um caso à parte. Já houve essa ação lá atrás, já houve uma mobilização das entidades e da sociedade como um todo e uma resposta da própria Câmara, porque foi ela que entrou com essa ação e que o STF pacificou. Eu acho que a nossa Câmara tem assuntos muito mais importantes nesse momento para se discutir do que um assunto que está pacificado, não é questão de que se vai ou não aumentar. Eles vão ter que trabalhar para querer aumentar um número que já foi definido em 2022. É perda de tempo. Eu acredito que a Câmara tem essa consciência e tem que ter foco no seu trabalho, que é ajudar a colocar Ribeirão de novo nos eixos. E a população também deve se mobilizar para isso? Não tem dúvida que a população faz um papel importante. A vigilância tem que ser constante, cada vez mais na busca. Não é do número, do aumento de representatividade, não. É na qualidade do serviço que o poder público tem que prestar. E aí está embutido a Câmara de Vereadores, também como Executivo. Feitosa, muitas câmaras contam vantagem por devolver valores no final do ano que supostamente foram economizados. Isso é uma inversão na gestão do dinheiro público? Olha, a notícia é boa. Isso mostra para nós que tem espaço para poder reduzir esse repasse. Então, todo ano fica essa história de que devolvemos tantos, devolvemos tantos milhões para a cidade. Não, espera aí. Então, você não precisa disso. Então, vamos enxugar esse repasse. Se hoje uma prefeitura repassa para a Câmara 4%, 5%, vamos reduzir para 3%, 2%, é gasto a menos, gasto que o Executivo vai poder ter, dinheiro que o Executivo vai poder ter, recursos que ele vai poder ter, para investir ali na ponta, na escola, na saúde, na educação, que é o que a gente precisa. Em Ribeirão, propor menos que 22% é populismo? Eu acho que nesse momento não cabe essa discussão. Eu acho que nesse momento já está pacificado pelo STF, uma discussão que foi longa, grande e lá atrás. Eu acho que Ribeirão está num momento de reconstrução. Então, nem para mais, nem para menos. E eu acredito que a Câmara tem essa consciência, está fazendo um trabalho de mais transparência e tem que fazer um trabalho de mais fiscalização e de ajudar a nossa cidade a recuperar aquela pungência que ela sempre teve. Ok, Feitosa. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pussi. Ok, Justine.